Vamos lá, Clã, estamos aqui no Insanezada, vou depositar aqui agora via PIX, ó, aqui tem como depositar por cartão de crédito, G2A, Kinguin, PicPay, boleto, PIX, skins de CS, criptomoedas, etc. Como é que eu vou depositar por PIX? Nada ainda! Porque aqui no Insane tem uma parada muito foda que não cobre OF. Bom, guys, já ativei aqui o cupom SAULO30, que dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. E se for o seu primeiro depósito, você pode usar o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, fica aqui embaixo, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Eu já usei, então não posso usar de novo. E é claro, tem o sorteio mensal do Insanez. Se você depositar usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30, a cada dólar depositado você tem uma chance de ganhar uma Butterfly Lori. Essa Butterfly é linda, maravilhosa. E não esqueça de preencher o sorteio, o link está aí na descrição, junto com o link do Insane. Se você for entrar no Insane, entra pelo link da descrição pra não ir parar em nenhum site fake, pelo amor de Deus. Vamos lá, já está ativado aqui o cupom SAULO30. Eu vou depositar 200 dólares, cara. Olha só, valor total, 979. 979. Na verdade, está até mais barato do que a conversão do Google. Normalmente, pra depositar em site, cobra o IOF. É normal, é normal. O IOF é uma taxinha do governo. É o IOF. Aqui não, aqui não cobra nada de IOF. Pagamento efetuado com sucesso. Entrou aqui 200 dólares, mais 60, tal do bônus. Onde surgiu essa glock? Ué, também não sei, vou apostar ela. Vou jogar ela aqui no Mines, velho. Vou fazer uma loucurinha. Tome. 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 Eu já posso sacar 30 dólares. À toa. Ai. É aí. Tal da ganância, né? Fazer o seguinte, guys. Eu vou pegar aqui 62,90. Eu vou gastar praticamente todo o bônus, só que eu preciso liberar a skin fazendo 20 apostas. E é o seguinte, eu vou tentar fazer uma parada. Eu vou tentar errar 20 vezes a mina. Com 3 minas. Saquei. Basta eu errar 20 vezes a mina. Errei. Então toda hora eu vou uma pra direita. Errei. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Errei. Uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Mas eu tô pelo conteúdo, entendeu? Eu tô pelo conteúdo. Errei. Eu tenho que errar a mina. Errar. Errar a mina. Errei. Ai, meu Deus do céu. Errei. Meu Deus. Errei. Errei. Errei a mina. Perfeito. Errei. Meu Deus. Bom, já foram 10. Agora faltam mais 10. Ai, que medo. Errei. Faltam 9. Mano, a gente começou com quanto? Eu posso simplesmente abrir mão do bônus e sacar essa skin de 130 dólares. Agora, agora eu posso abrir mão do bônus e sacar... Ai. Haja coração. Falta 8. 8 tenta aqui. Eu tenho a opção de tentar desbloquear aqui ou eu tenho a opção de ir no crash. Tipo, colocar 1.01. Caralho, olha o crash. 4 vezes, 2 vezes, 12 vezes, 5 vezes, 16 vezes. É louco. Dá pra eu ir no crash também. Eu só preciso errar 10 vezes 1.00, né? Se der 1.00, eu perco. Não foi. Falta 7 agora. 7 tentativas. Não tem como fazer com 2 bombas, não, velho. Tem, tem como fazer com 2 bombas. Foi. Foi. Dando 5 tentativas só. Apenas 5 tentativas, a gente libera o bônus, velho. Só que eu posso abrir mão do bônus. A qualquer momento, eu posso abrir mão do bônus. Tipo, ah, não quero o bônus. Vou sacar essa alpe mesmo e acabou. Tá ligado? Eu posso. Tem tensão, né, mano? Ok. Faltam só mais 4 tentativas e a gente libera o bônus. Ok. 3. 3 tentativas e o bônus está liberado. Eu vou, foda-se. Ai, mas pode ser que dê 1.01. Por favor, não. Só mais 2. Só mais 2. O Insane deixa bem claro que a chance de vir o 1.00 é de 5%. O Provébile Fair aqui no Insane, autenticado pelo Random.org. Site mais confiável de autenticação de Provébile Fair do mundo. Só mais 2. Vamos. Vamos. Só mais uma. Só mais uma vez e o bônus está liberado por completo. Eu posso miner. Mas eu vou aqui. Irmão, por favor, não me trola. Eu só preciso de mais essa. Por favor, não me trola. Foi. Liberamos o bônus, velho. Liberamos o bônus. O bônus aqui no Insane é um pouco mais hardcore, um pouco mais emocionante. Sim, só que quando dá bom. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. A gente mal arriscou o saldo. Eu depositei 200. A gente mal arriscou o saldo. Eu posso vender essa luva, juntar o saldo que eu tenho. A gente não arriscou o saldo praticamente nada. E pode vir aqui e pegar uma skin de 449 dólares e zarpar fora, ó. E acabou, tá ligado? E acabou. Uma Handwraps Cobalt School. Top. Aí sobrou 20 dólares. Aí com esses 20 dólares, eu vou tentar fazer um pouco mais de profite. Se der bom, legal. Se não, a gente sai com essa Handwraps. Bora. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Sobe. Sobe, crechezinho. Sobe. 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 Ai, cara. Crashou. Tá bom. Então vamos pegar aqui essa Handwraps Cobalt School. Pronto, a luva está sendo comprada. Agora é só esperar o vendedor mandar pra nós ela. E dá-lhe. Tomara que venha com um float muito bom. Aí, guys. Agora sim. Chegou a luvinha. Veio testada em campo e bora aceitá-la. Tá lá. Aceitada. E vamos ver dentro do jogo agora. Sobe. Baixas Caveira de Cobalto. Float 0.23. Top. E é mais. Então hoje forramos essa luvinha Insanidade. Apenas com o bônus no Insane. E vou sortear essa luva pra vocês. É claro. Vou sortear essa luva pra vocês. Então, guys. O link do Insane vai estar aí na descrição. O link do sorteio da Butterfly pra quem depositar no Insane vai estar aí na descrição. E chama no Profit, irmão. Liberamos o bônus. Luvinha na conta. E vá. Insane. Cupom Saulo. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cupom Saulo 30. 30% de bônus em todos os seus depósitos. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Yeah, Minecraft. Yeah. Você conhece? Conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação. Onde o único limite é a imaginação. Yeah. Yeah. Minecraft.